Tem dois dedos, meu Deus do céu. Vem, meu amor. Mãe. Oi. Já cheguei aqui do bico. Eu tô com o bico. Tem que pedir pro irmão pegar ele pra você, mamãe. Oi, mamãe. Meu irmão foi lavar o pé dele, que tá coçando. Mãe. Oi. O que aconteceu aí? Ele lambeou você? Ele é? Ele é bonitinho, né, Carol? Ele tá coçando. Ele tá coçando. Ele tá coçando a leira dele. Tá, filha. O vovô. É o vovô. Foi o vovô que fez. Carol, então dá um abracinho no seu. Largo, abro, relaxa. Relaxa o mais gostoso. Vamos lá. Vai ficar sentindo, vem. Vai ficar sentindo. 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 Obrigado.